É, meus amigos, bajagem aqui no Brasil tá explodindo em emplacamentos e nesse mês de março, na primeira quinzena, os números foram estratosféricos. Quer saber mais? Vem comigo, o vídeo na hora do almoço tá ligado. Bora! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Mali e, gente, é o seguinte, eu tenho umas coisas boas aqui pra falar pra você. Bom, todo mundo sabe que a bajagem aqui no Brasil é um fenômeno, né? É um fenômeno, não adianta dizer o contrário disso, né? Trazendo motos bem interessantes, com valor bem coerente, por assim dizer. Porque a gente sabe que aqui no Brasil hoje tá complicado, né? Tá complicado essa questão de precificação, né? Tá meio ali fora da curva mesmo, então não dá muito pra gente ter uma noção a mais, assim, do que espera o mercado brasileiro no futuro. Mas a bajagem sempre traz algo diferente pro nosso mercado brasileiro, né? Sempre trazendo algo diferente. Você sabe que agora tem a promessa da fábrica, mas o que aconteceu agora na primeira quinzena de março, meus amigos? Olha, foi muito surpreendente. Eu nunca vi uma explosão de vendas igual essa, uma explosão de emplacamentos. E eu vou trazer essa notícia aqui pra vocês, tá? Essa notícia foi recomendação do Gesemário, que me mandou lá no grupo do Garage Notícias, tá bom? Se você quiser entrar no grupo, vou deixar o link aqui na descrição, você pode mandar a notícia lá, que eu vou repassar aqui pra vocês no canal, beleza? Lembrando, se você for comprar sua moto, o Corretor Santana aqui na descrição dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, fechou? Sua índice de seguros é a maior corretora de seguros do Brasil, Baduã. Pode confiar, bora! Bom, cá estamos nós no site Tudo de Motos. E aqui ele já dá a manchete pra gente. Deixa eu aumentar o zoom aqui pra vocês, tá? Bajaj Dominar 400, aumento de quase 400% nas vendas. Tem explicação? E vamos ver o que mais. Bajaj Dominar 400 teve um aumento a expressivo, né? Eu ia falar agressivo, mas expressivo, nas vendas nos primeiros dias de março de 2024. Foi o maior crescimento de emplacamentos entre todos os modelos de motos e scooter. Entenda o motivo, tá? Todo mundo sabe que aqui no Brasil, a Bajaj é uma marca que tem precificação mais coerente. Então a galera tá migrando muito pra Bajaj, principalmente onde a Bajaj chega. Lembrando que todo esse crescimento é decorrente, se eu não me engano, 12 lojas, 12, 10, um pouco mais de 10 lojas da Bajaj no território nacional. Isso já tá refletindo de uma forma absurda nos seus emplacamentos. Imagina quando essa empresa chegar em mais e mais localidades aqui no Brasil, tá? Se você é uma das pessoas que estava na fila de espera da Dominar 400, acreditamos que tenha recebido o comunicado de buscar a sua moto. Eu tenho recebido várias mensagens de inscritos aqui do canal que falaram que estão buscando a Dominar 400, que já iria comprar a Dominar 400. Teve um inscrito aqui do canal que comprou a Dominar 400, na semana seguinte a Dominar 400 dele já chegou. Então a Dominar, a Bajaj, ela deve estar ali com a Dafra apressando o passo, porque agora a Dafra também tirou uma linha de produção que era a Apache, né? Não tem mais a Apache na produção. Então isso aqui é uma dedução minha, né? Deve ter rolado ali um acordo, né? Pra que, já que sai a linha da Apache, coloca mais uma da Bajaj. Porque o nível de emplacamentos, como subiu esse mês, foi absurdo. E aqui ele fala mais, né? Em busca rápida no site Reclama Aqui, fica evidente que a grande maioria da insatisfação era por conta de atraso na entrega da Dominar 400. Muitos aguardando desde novembro de 2023 e somente agora recebendo a resposta positiva em relação à moto. Aqui é um caso bem significativo, né? De atraso que teve por decorrência a seca em Manaus, que atingiu muitas empresas, principalmente a Yamaha. Você sabe, né? Que eu já trouxe aqui pra vocês que a Yamaha sofreu muito nos emplacamentos aqui em dezembro, principalmente. Mas agora esse ano ela já tá todo vapor. E o que tudo indica, né? Que a Bajaj também passou por algo parecido, mas não tanto assim, porque ainda entregou bastante moto, né? Lembrando que a Bajaj, diferente da Yamaha, não tem uma fábrica própria. Ela depende de um barracão terceiro pra montar os seus modelos, tá? E a Dominar 400 é a mais procurada da Bajaj. Responsável por pelo menos 70% das vendas e não é pra menos o melhor custo-benefício que temos hoje no mercado brasileiro. 40 cavalos, suspensão invertida, ABS de duplo canal por R$ 25 mil, né? Então, aqui tá mais aqui falando sobre a potência da moto, que eu já acabei de falar pra vocês. O preço sem o frete. Lembrando que a Dominar tem que chegar na loja, né? Tem que chegar na loja sem o frete, beleza? Então, se você chegar lá e tiver mais que R$ 25 mil, mais que R$ 24.990, pode entrar no saque, reclama, porque essa loja tá com uma conduta errada, beleza? E agora aqui, eles vão falar o que aconteceu. Olha isso daqui. Apesar de todos os entraves, o novo lote de Dominar 4x chegou neste mês de março às lojas da Bajaj no Brasil. E dessa forma, a fila andou. Para se ter uma ideia, até o dia 18 de março, olha, prestem atenção, até o dia 18 de março, foram emplacadas 251 unidades de Dominar 400, uma diferença de 375% em relação ao mês de fevereiro inteiro. Olha isso. Onde apenas 88 unidades foram emplacadas. Isso dá uma dimensão dos problemas que foram enfrentados durante esses meses. Bom, isso ao mesmo tempo mostra pra gente que a Bajaj, sem ter uma fabricação própria, teve um aumento expressivo nos emplacamentos, principalmente na Dominar 400. Também, como eu disse pra vocês, pode ser uma dedução minha, é uma dedução minha agora, falando que com a Daphra, tirando uma moto de linha, que era o caso da Apache, né? Entrou agora, deve ter entrado, né? Os modelos da Dominar, né? A Bajaj pegando mais uma linha dentro da Daphra, pra fabricar os seus modelos lá, pra ter uma maior agilidade, por assim dizer. E tudo isso contribui pra um aumento de ainda mais emplacamentos. Agora, eu vos pergunto, meus queridos, imagina quando a Bajaj tiver o seu próprio polo de fabricação, o seu próprio polo industrial lá em Manaus, como que isso vai impactar direta e indiretamente os emplacamentos dessa marca aqui no Brasil. A Bajaj, vocês sabem muito bem, eu já deixei claro aqui inúmeras vezes, aonde ela chega, ela fica, ela tem números muito expressivos de vendas. Na Colômbia foi assim, tá certo que Colômbia e Brasil tem muita diferença em questão geográfica, de leis, poluentes, enfim. Mas ainda assim, é um número bem considerável, que a gente tem que parar pra pensar um pouco e analisar com calma, porque a Bajaj literalmente tá fazendo um excelente trabalho. Isso só mostra o compromisso da marca com os seus clientes aqui no Brasil, né? A gente sabe que também tem vários problemas aqui no Brasil, como impostos e tudo mais. Mas, como eu já disse pra vocês, aqui no Brasilzão, a Dominar 400 é o melhor custo-benefício, principalmente nos grandes centros, onde tem muita concorrência. Beleza, Badona? Mas, toda moto que você for comprar hoje em dia no Brasil, é obrigatório você ter um seguro, gente. Tem que fazer um seguro, faz Corretor Santana aqui, ó, vou falar de novo dele, porque eu tenho recebido vários inscritos falando pra mim que fez seguro com Corretor Santana, que foi uma experiência muito boa e foi o melhor preço que eles conseguiram em seguros. Não é porque você tá comprando uma moto e mora no interior que imprevistos não possam acontecer. Então, façam o seguro pra sua moto. Se você for comprar uma Dominar, qualquer moto que seja, não ande se segura, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal, compartilha pra geral, tá? Mais uma vez, lembrando que hoje teremos live e vídeos aqui no canal são todos os dias, na hora do almoço e à noite. Fechou? Então é isso. Fiquem com Deus, beijo no coração e tchau! Fiquem com Deus, beijo no coração e tchau!